A peri que tá boa Pega na minha e balança Bota na boca e mama A peri que tá boa A peri que tá boa Boa em cima da polar A peri que tá boa A peri que tá boa Boa em cima da polar Que é o de dede e vim, porra Em pica, é o trem E aí, mano, Rick, TDA Pra mim tem umas pica, danado A peri que tá boa A peri que tá boa A peri que tá boa Boa em cima da polar A peri que tá boa A peri que tá boa A peri que tá boa Boa em cima da polar É pau nas gatas É pau nas gatas Pau nas gatas Pau nas gatas Sem massagem Pega na minha e balança Bota na boca e mama Pega na minha e balança Bota na boca e mama A peri que tá boa A peri que tá boa A peri que tá boa Boa em cima da polar A peri que tá boa A peri que tá boa A peri que tá boa Boa em cima da polar